A minha vida é mentira, gente, porque minha vida tá caótica, depressiva, difícil, tô passando por vários recomeços, várias fases que estavam me desmotivando muito e eu resolvi gravar justamente por isso, eu acho que vai ser legal ver, eu acho que a gente sempre tem algo interessante pra falar, algo interessante pra mostrar, fala bom dia, Mione, fala bom dia, tá aqui, gente, essa cachorra é simplesmente o amor da minha vida, cara, meu dia já começou errado, porque assim, eu tinha uma consulta 9h30 da manhã que eu não sabia, na verdade, que eu tinha, eu lembrei um dia antes e isso desalinhou todo meu dia, eu não sei vocês, gente, mas eu gosto de organizar todo o meu dia, tudo que eu vou fazer e eu tinha planejado de estudar de manhã bonitinho e de à noite treinar e eu não consegui nem fazer um nem fazer outro, não vou fazer nenhum dos outros, gente. Mas assim, viva ela é vi, como que é? Se ela é vi, eu não lembro a frase que é tipo, viva o momento, ultimamente tem acontecido muito isso, de tudo que eu planejo der errado e só as coisas que dão certo são as que eu não planejo, só que eu sou ansiosa e eu tenho TDAH, então se eu não planejar, tudo der errado, só que eu tô passando por várias provações e várias coisas, situações que me forçam a simplesmente viver a vida que a circunstância dá. Eu resolvi gravar em frente da janela porque a luz fica muito melhor, eu consigo enxergar e vocês também, eu tô tentando, tentando assim, né, me amar mais, então as maquiagens que eu tô fazendo é pra deixar a minha pele bem livre, assim, não tentar corrigir muito minhas imperfeições, inclusive isso que eu tô fazendo agora, de tampar as espinhas corretivas, foi a pior decisão que eu tive porque só marcou elas, assim, elas iam aparecer de qualquer forma, né? Eu ando tentando fazer umas maquiagens só pra me sentir melhor mesmo, só pra tirar a cara de morte, sabe, uma coisa bem naturalzinha, bem basiquinha, que não precisa tirar necessariamente as espinhas, porque não são necessariamente um defeito, né, vamos dizer assim, só que eu não tenho muita dificuldade de ver dessa forma, principalmente quando eu me comparo, né, porque eu me comparo um pouquinho demais com as pessoas que não têm espinha no rosto, não que eu não me ame, eu me amo muito, só que, enfim, eu fico pensando que talvez eu teria mais chances se eu não tivesse elas. Principalmente aí nessa área de publicidade, nessa área de modelar, eu acho que elas iam me ajudar muito se elas não existissem. Vocês acham que produtos líquidos, tipo blush líquido, sabe, essas coisas líquidas, dão te a mais? Porque eu acho que minhas maquiagens ficam muito mate, por isso que eu taco o iluminador. Inclusive, eu já tô de luto por esse, porque eu comprei na Irlanda, super barato, e essa marca não tem aqui, e ele é super, hiper, mega pigmentado, e foi tão baratinho, gente. Outra coisa que eu tô extremamente viciada é de fazer delineado com sombra, porque uma vez fui fazer uma publi, e a maquiadora perfeita fez um gatinho bem leve, ficou quase imperceptível, mas que mudou todo o meu olhar, e desde então eu sou viciada em fazer ele, mesmo se eu não tô com uma maquiagem muito tchan, porque ele levanta meu olhar, eu não sei, eu acho que meu olho ele é meio amendoado, meio pra baixo, e eu gosto de deixar ele mais pra cima, então fazendo isso, dá uma levantada no meu olhar e fica super delicadinho, não fica como se fosse um delineado, sabe, preto. Inclusive, eu amo essa paleta aí que eu ganhei de aniversário, ela é muito boa. E aí, eu amo passar rímel, mas é um caso, gente, de amor e ódio com esse rímel da Boca Rosa, porque ele é maravilhoso, ele deixa meus cílios gigantescos. Só que quando eu quero fazer uma coisa basiquinha, eu sei que não vai ficar basiquinho, porque ele é muito forte, tipo assim, vai 500 litros de rímel, toda vez que eu passo, não interessa se eu faço pouquinho, se eu faço muito, sempre vai muito, sempre vai ficar gigantesco meus cílios. Então, assim, é um caso de amor e ódio. Normalmente, eu só amo, né, porque ele é perfeito, mas tem esse leve defeito, que é sempre ficar muito rímel. Esse foi o resultado, meninas, gostaram? Eu amo essa maquiagem, gente, eu faço ela praticamente todos os dias, porque ela é tão basiquinha e deixa tão lindinho. Aí, eu finalizei meu cabelo, eu postei lá no Instagram, se você ainda não me segue, é a Anny Sanches, então eu não gravei pra cá, porque eu filmei na vertical. Aí, eu tomando meu café da manhã basiquinho, amo tomar café, muito café mesmo. E tava comendo aí meu pãozinho de queijo de todos os dias, eu acho que eu tenho um ritual de comer isso, se eu não como isso, o meu dia não anda. Bom dia, gente, agora sim, de verdade, tô saindo de casa, tô indo ali no postinho que eu tenho uma consulta com o clínico, que honestamente eu não queria ir, porque com certeza você vai pedir exame e tal, é tudo enrolado, e se tem duas coisas que eu não tenho, é tempo nem dinheiro. As duas coisas que eu preciso, ou eu preciso de tempo, ou eu preciso de dinheiro pra conseguir fazer todos os exames que eu preciso, e todas as coisas que eu preciso, certinho, e eu detesto fazer uma coisa sem poder completar ela, sabe? No final do ano, eu passei na ginecologista, e ela pediu um exame que não tem no meu posto, eu tive que marcar em outro posto. Só que eu não tive a opção de remarcar, não consegui remarcar, ninguém me atendia, e pelo aplicativo não dava, e eu não conseguia no dia que marcaram, simplesmente não tinha como eu ir. E aí eu simplesmente não fiz o exame, só que se eu quiser fazer por fora, é um dinheiro, né? E agora eu tenho que lutar pra eu também abrir a agenda, pra eu conseguir ter o retorno, ou seja, às vezes eu fiz o exame meses antes do retorno, e eu marquei esse faz uns dois meses já, só que eu pensei, cara, se eu não for, como aquele site não tem como desmarcar, pra não prejudicar ninguém e não conseguir, eu vou, pra não acabar prejudicando uma pessoa que precisar. Peguei os exames pra fazer, foi super rápido hoje, gente. Sentei aqui na pracinha que tem só pra falar com vocês, então eu passei com ela, foi super rápido, não levou 15 minutos aqui. Ela pediu pra agendar o retorno, e quando agendar o retorno, agendar os exames, porque aí tem que ser 30 dias antes. Voltei pra casa e tava fazendo meu almoço, que ia ser um pão de alho, e preparando o meu lanche, então eu fiz dois lanches de presunto e queijo, e também levei o resto dos brownies que eu tinha feito, porque eles ficaram desconstruídos, então não dava pra vender. Terminei de fazer umas coisas aqui em casa, enfim, preparei coisa pra levar, agora vou dar uma estudada, tá muito calor, gente, e meu almoço ali, um pão de alho. Ai, eu tava estudando, eu não sei vocês, gente, mas eu tenho um pouco de dificuldade de comer, e me facilita muito quando eu como, enquanto eu tô focada com alguma coisa, porque aí eu como muito mais, eu não sei vocês, mas eu sou bem assim. Como eu falo, que crise de ansiedade é muito inconstante, do nada, eu vi uns pensamentos absurdos, nessa hora eu tava tentando me focar pra não acontecer nada, mas eu tive que dar um pause na aula e reconcentrar, porque tava me dando uns calafios, umas vontades de chorar. Bom, vocês provavelmente não sabem, mas há um mês e pouquinho atrás, eu desloquei meu ombro, né, esse ombro aqui. E ontem eu fui aquecer na academia, hoje eu não vou pra academia, porque não vai dar tempo, mas ontem eu fui aquecer na academia, e meu ombro doeu, e tipo assim, hoje ele ainda tá doendo. E eu não sei se ele não voltou pro lugar direito, o que foi que aconteceu, eu só sei que tipo assim, com essa dorzinha estranha. É horrível ser toda quebrada. Comi uma bananita antes de sair, e meu cabelo tava maravilhoso, olha isso. Gente, esqueci de avisar, tô indo pro curso agora. Vou ali pegar meu ônibuzinho e depois o meu trenzinho, amado CPTM de São Paulo, vou gravando tudo pra vocês, e meu ombro segue doendo, gente, não sei porquê. É impossível, pobre, romantizar a vida, aí minha vida romantizada, andando de ônibus, indo pro metrô. Pelo menos a qualidade do vídeo tá linda, olha isso. Pessoas que moram em São Paulo me julguem, mas pra mim a CPTM, no horário que não tá no pico, é a melhor coisa do mundo. Não sei se vocês já vieram pra São Paulo, são de São Paulo, mas eu acho a Estação da Luz muito linda, eu sempre vou pra ela, mas no caso, ontem eu tava indo pra Consolação, encontrar meu namorado antes de ir pra aula, porque era só uma aula devolutiva, então não fazia mal se eu me atrasasse, nem nada. E, gente, essa estação aí, quando você vai pra linha amarela, parece um, sei lá, um aeroporto, é muito gigante, sei lá. Pra mim que já tô acostumada, ok, mas eu fico pensando, quem não tá acostumado deve ser uma coisa muito uau. Aí encontrei ele rapidinho, já tava indo pro meu curso. Olha, eu peguei bem a hora que o trem tava passando e foi sem querer, por mais que não pareça. Chegando no meu lugar favorito do mundo, conhecido também como Senac, não sei se vocês conhecem a instituição Senac, mas olha que perfeição. E sabe quanto eu pago pra isso daí? Nada! O Senac, gente, tem vários cursos com bolsa integral, e até os que não tem bolsa tem um preço incrivelmente bom pra qualidade que eles apresentam. Então vale super a pena, não é propaganda, mas podia ser, porque eu super faria propaganda pro Senac. Esperando a hora do intervalo, então tava aí no primeiro andar, carregando o meu celular, ele tem vários espaços assim pra carregar, vários puffs, vários banquinhos. E aí a gente tava brincando na hora do intervalo, que era meio que intervalo, meu não, a gente tava brincando de acertar o filme, série, desenho, tudo isso, e conversando, tagarelando, fofocando, tudo que o pessoal de teatro mais gosta de fazer, né, ficar falando. Tem duas coisas que eu amo, uma é ficar descalça, a outra é deitar no chão. Cara, eu amo. Ai, tem germes, tem bactérias, blá, 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 blá. Tô nem aí, Senac é limpinho. Gente, acabou a aula. Hoje foi só a devolutiva. O que significa? Acabou uma matéria, matéria de improviso, e a gente recebeu o feedback do professor sobre a aula. Basicamente foi só isso. Então a gente ficou resenhando, curtindo, brincando, tudo. E agora eu tô aqui, ó, no pátio. Gente, eu amo aqui. Por mim, eu morava aqui, é maravilhoso, é muito gostoso, carregando o celular, porque hoje é aniversário da minha melhor amiga, Isa. Gente, olha essa tatuagem. É uma tatuagem de pinha que eu fiz com as minhas primas. Se vocês quiserem, eu conto pra vocês o significado. Por que que tá torto? E aí eu vou ficar aqui carregando o celular, porque eu tô sem bateria, esperando, enquanto não dá a hora de eu ir, porque eu vou passar, dar um beijo nela, um parabéns, só, no metrô mesmo. E é isso. Ir pra casa. Aí eu já tava esperando a madinha no metrô. Aí, ó. Vamos gravar, gente. Era só pra ver ela no metrô, mas ela me arrastou. Ai, gente, sabe como era, gente, que eu peçou a contar esses acidentes, assim, da vida. Não, não, não. Pra vocês verem que toda a história tem o final feliz. Aí, do meu dia, super produtivo, voltando pra casa bem plena, tava uma tarde. E perdão, galera, eu capotei, esqueci de gravar o resto do meu dia pra vocês. Bom dia. Bom dia, princesa. Bom dia, gente. São quase 10 horas da manhã, eu tô morrendo. Eu não sei por que eu tô com tanto sono assim, sendo que eu acordei tarde. Ontem eu simplesmente esqueci de gravar pra vocês, que eu passei a minha noite estudando. Estudei, tipo, um tempinho. E aí, dormi. E hoje, gente, eu tô pensando. Porque, assim, eu não posso treinar inferior hoje, porque eu tô com dor. Só que eu também não quero treinar braço, porque meu ombro, como eu falei pra vocês, tava doendo e eu fico com medo. Hoje eu tenho algumas coisas pra fazer. Daqui a pouco eu falo pra vocês. Aí, tava fazendo meu day after. Pra mim, é o melhor dia, gente. O dia que você acorda depois de fazer sua finalização, é o dia que seu cabelo ficar mais natural, mais bonito. E parece que eu tô fazendo propaganda Delceve, porque eu só uso Delceve. Todos os meus produtos pra cabelo são Delceve. Mas o que eu posso fazer, sendo que ele fica assim? O que eu posso fazer? Ai, gente, depois do café já começou meus compromissos. Eu resolvi fazer tudo que eu precisava fazer no computador primeiro. Então, eu tinha que editar um vídeo. Eu já editei ele rapidinho. Não foi uma coisa muito longa. Eu dei uma editada aí pra conseguir salvar, porque ele tem que ser postado até domingo. E eu não filmo muito, mas sempre tô bebendo água. Bebam água, hein, galera? Gente, eu já dei uma editadinha lá no vídeo. Agora eu tô fazendo o seguinte. Eu tenho um trabalho pra apresentar a quarta sobre o livro Mejera Domada. Não sei se vocês... O livro não, a peça Mejera Domada, do William Shakespeare. E assim, gente, eu não tive como comprar o livro. Eu tive que pegar uma versão de PDF que estava aberta ao público, né? Só que essa versão de PDF é um cu de ler. Desculpa a palavra. É muito ruim. Tem uns vocabulários muito esquisitos que eu não consigo entender. E a gente tem que fazer uma cena. Eu já vi a cena que a gente vai fazer, que é uma cena bem legal. Só que eu vou reescrevê-la. Meio que refazer pra não ficar com essa linguagem muito difícil da gente interpretar. Aqui. Eu vou reescrever e mandar lá pro meu grupo pessoal. E depois também tem que fazer um resumo de tudo que acontece na peça. Não eu. No meu grupo. Eu vou adiantando também essa parte. Ó, aqui, gente, não entendi nada. Foi bom, senhor, ter de sair da caça sem companheiro. Porém, dizem todos em grande aperto a corte-se a mostrar sempre. Tá. Terminei essa bomba, gente. Tinha, sei lá, 10 páginas. Agora ficou com 5. Mas eu tirei várias coisas. Agora eu vou dar mais uma estudada aqui. E aí não isso em outra coisa. Daqui a pouco eu dou um descanso pra estudar o musical. Aqui de sábado eu faço musical. Então eu tenho que estudar isso também. E hoje eu não tenho aula, gente. Sexta-feira eu não tenho aula. Então eu tô aproveitando pra fazer as coisas em casa. Pauzinha pra almoçar. Eu amo comer. A gente terminei de estudar e aí eu percebi que eu não tirei o pijama até agora. Só que, tipo assim, eu queria me arrumar, né? Colocar uma roupa decente e tudo mais. Só que eu lembrei que eu vou lavar o banheiro. Aí não dá pra ficar ainda maravilhosa. Então o que eu vou fazer? Vou pôr esses shorts meus que eu amava ele. Só que aí eu fui numa bendita festa que chama Inter. Eu não sei se vocês conhecem. E tinha bastante barro. E aí ficou uma mancha de barro que nunca sai. E a parte de cima de um biquíni. Porque liberdade é tudo o que eu quero. Antes de almoçar, gente, vou dar uma estudada aqui no meu roteirinho. Porque eu tenho que decorar a ordem das coisas pra saber minhas ações. E dar uma estudada nas músicas. Mas assim, eu não vou estudar muito não. Só um pouquinho as músicas. Gente, eu acabei de gravar um vídeo. Analisando letra de funk. Então vão lá no meu TikTok que eu vou postar provavelmente um por dia porque é muito legal fazer isso. Eu amei. E aí já são quase 4 horas. Eu vou lavar o banheiro agora. Mas antes eu vou comer um negocinho. Eu vou comer, acho que tem banana essa aqui. Eu vou derreter o chocolate e comer com banana. E olha, gente, eu fiz um risquinho. Um risquinho falso. Gente, esses dias meu cabelo tá muito brilhante. Tá muito maravilhoso. Juro. Amei. E aí depois disso eu vou lavar o banheiro, né? Achei de amei gravar esse vídeo. Depois eu posto um trechinho pra vocês. Não tem nada mais triste do que quando isso acontece. Gente, o que aconteceu? Eu coloquei devagar. Ah, vai. Tô triste. Aí, gente, chegou a hora de laver o meu banheirinho querido. Tava bem plena. Vocês querem ver o antes e depois? Ó, gente, esse é o antes do bendito banheiro. Nossa, que lixo. Que lixo. Agora vamos ver o depois. Agora eu vou dar uma leve descansada. Descansada entre aspas. Eu vou editar vídeo, na verdade, mas eu vou ficar deitada um tempo antes de tomar banho porque eu tô suada, nojenta. E mais tarde eu vou estudar de novo. Oi, gente. Só pra encerrar o vídeo, agora são, sei lá, quase sete horas da noite que eu tava editando esse vídeo. Eu vou ainda lavar meu cabelo, vou estudar ainda mais que eu tô estudando marketing digital agora. Então eu fico bastante sempre nisso. Hoje eu fiz muitas coisas. Gente, eu queria muito. Eu vou batalhar muito. Eu vou conseguir conquistar uma câmera pra eu gravar esses vlogs porque eu adoro gravar os processos. Só que tudo na minha vida eu faço pelo celular. Então eu gravo vídeo pelo celular, eu estudo pelo celular. Então enquanto eu tô fazendo as coisas, eu percebi que eu não consigo gravar. Exatamente. Eu estou fazendo as coisas usando o celular, que é o meu único recurso. Eu acho que seria muito mais legal se vocês pudessem ver enquanto eu gravo vídeo pro TikTok, se vocês pudessem ver enquanto eu estudo, que não dá. Só dá pra gravar trechinha justamente por isso. Eu uso o celular como auxílio pra tudo. Mas enfim, hoje eu fiz muita coisa. Eu estudei, eu resumi lá o meu trabalho que eu precisava. Eu estudei pro musical. Eu lavei, eu consegui lavar o banheiro, consegui ajudar em casa. Enfim, eu fiz um monte de coisa. Então eu estou satisfeita, só que eu ainda vou estudar ainda mais agora de noite. Vou aproveitar que ainda tá cedo, teoricamente. E eu vou estudar um pouco mais. Vou postar o vídeo do TikTok também. E basicamente esse foi o meu dia. Eu quero gravar um vídeo específico só pra minha rotina lá no Senac e os outros vlogs que eu acho muito legal ficar vendo o que aconteceu no meu dia e também ficar relembrando. Muito obrigada por assistir. Um beijo, me siga nas outras redes sociais que vocês vão amar. E é isso, gente. Tchau. Obrigada por acompanharem.